Bem, existem algumas questões, o diabo a gente sabe que tenta, então a gente não vai, né? Ele tentou Jesus, tá certo? Tentou ser Deus! Agora tem um detalhezinho importante que a Bíblia ensina. A Bíblia fala o seguinte, que é pra fugir do pecado. Fugir, então veja só, fugir, sair de perto, ó, sair fora. Quem não foge, ele mesmo está tentando a si próprio. Ele está se expondo ao pecado, aí se expõe ao pecado e depois vai botar a culpa em Deus, ou vai botar a culpa nas circunstâncias, ou até mesmo em outra pessoa. Ah, a culpa foi da outra pessoa. Se ele não fugiu do pecado ou ela. Todos nós temos uma responsabilidade de Deus de fugirmos do pecado. Essa é a ordem. Se a gente se aproxima dele, é porque nós, de alguma maneira, estávamos interessados em ficar expostos e até mesmo pecar. Agora, Deus tenta? Não. Deus permite que a gente passe a situação difícil? Permite, lógico. A Bíblia está repleta de exemplos de Deus permitindo isso acontecer. Mais ainda, Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições.